Apresentamos agora a Mundo Executivo e Transporte, que presta serviço de excelência em seu segmento. Com a missão de oferecer a melhor experiência em transporte executivo com pontualidade, agilidade e segurança, é que foi criada a Mundo Transporte Executivo, uma empresa especializada no segmento de mobilidade corporativa e turismo. Eu era professor de escolas internacionais fora do país, foram anos trabalhando em escolas na Inglaterra, em outros países, e quando eu voltei ao Brasil, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho como chofer bilingue, em inglês, para o diretor de uma empresa multinacional, e após esse trabalho, outras empresas começaram a me procurar. Em pouco tempo, eu percebi a grande demanda que havia para esse mercado de transporte executivo bilingue. A Mundo possui uma frota de veículos diversificada e moderna, além de profissionais altamente capacitados, com grande experiência no atendimento bilingue. São motoristas que passam por treinamento específico de direção defensiva e ofensiva. Temos equipes de coordenadores para fazer esse atendimento em aeroportos e grandes eventos. A empresa realiza desde simples viagens até organização de roteiros, o que garante para os clientes mais segurança e menos contratempos, fazendo com que a viagem saia exatamente como planejado. A empresa hoje atende todo o mercado corporativo, desde a logística de chegada de executivos, a logística de reuniões e viagens dentro e fora da cidade, e também a parte de turismo. A necessidade de se locomover para reuniões ou até mesmo viagens está presente no cotidiano de qualquer empresa. E para facilitar ainda mais a experiência de seus clientes, a Mundo adaptou o seu serviço ao uso de aplicativo. Agora os usuários podem solicitar viagens de qualquer lugar, através de um laptop ou celular, com apenas um clique. Como o nosso ritmo é muito intenso, eles sabem de tudo o que acontece, eles me avisam de todos os passos, quando as pessoas chegam, onde elas estão, se eles estão com eles, se deixaram no hotel. É extremamente confiável, passar qualquer demanda para a Mundo é sinônimo que vai dar certo. Outro grande diferencial da empresa é que ela oferece atendimento 24 horas por dia em todo o território brasileiro. O futuro da Mundo é continuar investindo em tecnologia para a facilidade da experiência do nosso cliente e na modernização da nossa frota, investindo cada vez mais em veículos novos. Outro grande diferencial do nosso cliente Outro grande diferencial do nosso cliente